O rap é nosso, então nem vem desvirtuar Sempre aparece um bico querendo tumultuar Se engedrar ou ficar de longe falando mal Rotular ou julgar dizendo que é marginal Cerca por lá, deixa o cuidado que é meu Que traz de volta uma cota do que meu povo perdeu Que é resistência, inteligência da rua em forma de rima Que ensina a volta por cima, relata a violência Mas bater na mesma tecla não vai solucionar Tem que pensar bem pra revolucionar É ensinamento e entretenimento O rap é isso quando é feito por quem tem talento Parte de um movimento de mudança A voz e a trilha sonora de quem acredita na esperança Pra mim, pra nós, pra quem ama o rap é isso E já dizia o poeta, o rap é compromisso É tudo nosso, então nem vem querer ciscar É tudo nosso, então a gente tem que cuidar Se é tudo nosso, nunca vai deixar de ser É tudo nosso, irmão, então cê quer o que? É tudo nosso, então nem vem querer ciscar É tudo nosso, então a gente tem que cuidar É tudo nosso, nunca vai deixar de ser É tudo nosso, irmão, então a rua ensina o bem e o mal que cê quer aprender Rap do bem e do mal que cê tem pra dizer Eu só espero que seja relevante Porque se for besteira eu já ouvi o bastante Então basta ver se não gasta meu tempo Já tem muito cara pra servir de mau exemplo E nem tem porque ficar Dando ibope pro bando de pé de break Que atrasa o hip hop, moleque de apartamento Fim de vó, vem me dizer que tem talento Ah, tem dó, se tem coragem vem pra cá Vem pra ver como é bom Vem pra ver como é de perto, onde é o berço do som Sem um terço do dom, quer saber como faz Só quem é, só quem tem pra aprender Corre atrás, eu corri pra aprender Um pouquinho pelo menos Cê quer ser MC, mas cê não tá entendendo Que é tudo nosso, então nem vem querer ciscar É tudo nosso, então a gente tem que cuidar É tudo nosso e nunca vai deixar de ser É tudo nosso, irmão, então cê quer o que? É tudo nosso, então nem vem querer ciscar É tudo nosso, então a gente tem que cuidar É tudo nosso e nunca vai deixar de ser É tudo nosso, irmãozão, então cê quer o que? É tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso Sempre É tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso Tá pensando que é Gozolândia? É tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso Não é É É tudo nosso, tudo nosso J. William, fala de quem é Diz de quem é, diz de quem é É tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso Aí, vou contar um segredo Essas últimas rimas aí, ó Foram todas escritas no estúdio Mas tá limpo